Música Não quiser ouvir cantigas, que não ouça cantigas mas que não faça barulho. Porque senão, não estamos aqui a fazer nada. É porque custa muito mais estar aqui a cantar do que está aí a fazer barulho. Portanto, quando se cantar, por favor, silêncio. Porque esta casa sempre fez silêncio enquanto se cantou. Não sei porque é que hoje isso se alterou. Não sei qual é a faísca que anda aí mas é preciso cuidar com isso. Senhoras e senhores, para continuar, à Vila da Terra, Renato Cordeiro e agora ao violão, vinde-lhe a terceira, aquele que é José Manuel, o Caracol. Vamos receber aqui um cantador da Ilha Graciosa. Aquela graciosa ilha que também se faz cantigas. Senhoras e senhores, com um grande aplauso, vamos receber aqui aquele que é o cantador da Graciosa, que eu não sei onde é que ele está, mas está aqui, senhoras e senhores, António Silva, o Bolas. Da Ilha Terceira, da Ilha Terceira, uma jovem promessa das cantigas ao desafio. Um homem que faz cantigas a sério com um enorme sentido de humor. Aquele que consegue pôr a gente a rir com vontade de chorar. Senhoras e senhores, Rogério Rebelo, o Barrote. O Barrote. O Barrote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde o povo de São Miguel E também vê esta freguesia Seguindo mesmo o compasso Também eu de igual maneira Aqui entrego um abraço Para não ser o contrário Como é o natural Saúde o senhor Secretário do governo regional Regional Como quem quer dar manteiga Deves ter a tua ideia Vias-te de uma maneira Numa ideia tão idosa É o cantador da terceira A contas como da Grécia Se eu diz Permitir Fazer uma pergunta a ti Fazer uma pergunta a ti Vias-te de uma maneira Vias-te parar aqui Mas nesta hora de cantar Nesta linda Nesta linda Nesta linda Nesta linda Que resposta valorosa Que resposta valorosa Quando saís da graciosa Quando saís da graciosa Ela fica logo mais leve Mas eu te digo Nesta linda Não sejas uma merda Não sejas uma merda Não sejas uma merda Não sejas uma merda Mas eu quando me venho embora Fato volta à minha ilha Mas quem te ouve Logo descobre Aquilo que há Agora explico Nem a graciosa Nem a graciosa Ficou mais pobre Nem bunlar Nem a graciosa Eu te digo com firmeza Veio este cantador da terceira Que é mesmo uma tristeza Se em minotas algum defeito E em um apontar-te consolas Explica-nos a que respeito É que é chamado por bolas Mas tu a mim não me consolas E tiro os desenganos Aqueles que me chamam bolas Olha quem há muitos anos Não estava pensando aqui Como é que por bolas é chamado Eu estou olhando para ti E vejo-te desenbolado Há gente que desce as valsas E não é com argolas Não me faças tirar as calças Para te mostrar as bolas Por tomar estas andanças Já me está a aparecer É melhor arrumar em as crianças E isto aqui vai aquecer Já te vou responder Da maneira que tu ficas As calças eu posso descer Eu sei lá se és maricas Fala assim Que não me zango Pois não sou pessoa teimosa Ando doido para comer um frango Lá da ilha graciosa Eu ando de tango De tango a tango Olha que eu sou tão cruel Se tu quiseres comer um frango Procura em São Miguel Mas muita gente aconselha Já me ouve-se muita pessoa Que a galinha mais velha É que faz uma caixa boa Mas eu ainda não me calo Até te posso resolver Olha que o bolas É um galo Muito ruim de roer Quem quer de tudo é capaz É só escolher um bom caminho Gasta-se mais um pouco de gás Mas tu vais ficar tendo Há coisa que tem poderes E coisas impertenentes Mas para tu me roeres Tens que ter uns bons dentes Mas te digo desta vez Tudo se resolve na vida Podes ir ao um, dois, três E vais encar-me moída E vais encar-me moída Eu posso ser uma carne moída Mas jacum muito picante Sem te faltar ao respeito Sem te faltar ao respeito Mas por acaso tenho notado Quando cantas Quando cantas Ficas com o jeito Um bocado amarigado Eu não sei se tu Estás recordado Nesta grande ocasião Eu posso ser um pouco americado Mas eu não te deito a mão Se as tuas rimas completas Sem me dirigires insultos É se ficas com as mãos quietas Isto não é um filme de adulto Ai, que dor no coração Uma orelha arrebitada Mas se eu te deitasse a mão Coitado não achava nada Não sei se estou a entender O que dizes neste serviço Não me venhas dizer Já procuraste E eu não dei por isso Já me estás a arrepiar Até me dá para rir O que é que eu a pera De achar Que estavas a dormir Bolas não fiques ruim Bolas não fiques ruim Não deis mau nome A tua ilha Pois olha que não é a mim Que os cães cheiram na fraguilha É mesmo uma maravilha E toda cheia de encantos Hoje quem me cheirou a barguilha Fui o cão do José Santo Mas é bom se explicar Aqui há quem se importa Os cães gostam muito de cheirar Onde cheira a carne morda Mas a coisa não importa Eu digo-te de qualquer maneira Olha que isto não é quanto às mortes Quando vai à terceira Para não haver enganos Esclarece a salizeira Diz-nos então Há quantos anos Tu já não vais à terceira Mas que grande maravilha Eu te digo Com estas alegrias Eu te vejo Eu te vejo Na tua ilha Quase aí Há Quinze dias Se é assim Como dizias Eu te esclareço Eu te esclareço neste instante Carne morda Há quinze dias Já dá para cheirar bastante Ou assim Desta maneira Seja um pouco indiferente Seja um pouco indiferente À terceira À terceira Aquela gente Fica contente Melhora que não dirias Provas-te bem Provas-te bem Do que és capaz E porque és um mar de alegria Em qualquer lugar que estás Está quente Está quente E não frio Está quente É que hoje Ao teu lado Com o teu ilugio Eu fico muito obrigado Obrigado Assim graciosa e terceira Este bocadinho animou Mais jeito de brincadeira Perdoa aquele que não gostou Deus até me dê coragem Nesta noite que se petisca É graciosa É graciosa Presta homenagem Oh meu amigo Que o fez que és A sensação de viver cumprido Aquilo que acabam de fazer Quando um obrigado é devido Como aqui todos podemos ver Um obrigado sentido Por tudo o que custou Por tudo o que custou Mas fazer Oh Rogério És a terceira Assim fiz o que pude Assim fiz o que pude Mas eu de qualquer maneira E que Deus me ajude Meu amigo João Pereira Deus te dê muita saúde Enquanto a viola embala Este meu verso aqui gemado Em breve Em breve minha voz se cala Prova para ser ou não Ser alongado E pela atenção da sala Meu sincero obrigado Meu sincero obrigado Nesta greve de ocasião Nesta greve de ocasião E é mesmo do coração E é mesmo do coração Que eu não quero intrigas A todos vocês peço perdão Pelas minhas fracas cantigas Se uma ouvação é valiosa Se uma ouvação é valiosa Minha ideia é pretensiosa Ao pedir a senha Ao pedir a senha Para as senhores Um aplauso para a graciosa E também para os tocadores Eu até digo Eu até digo Nesta hora Hoje aqui neste lugar É coisa que não ignoramos Nesta noite Nesta noite de voar Nesta noite de voar Nesta noite de voar Amanhã eu vou-me embora E de vocês vou em chorar Na última que vos faço Para não vos causar tortura Embalado neste compasso Que a viola segura Acabo deixando um abraço E viva a nossa cultura Ei, é o time que eu faço E com grande alegria Isto parece um regaço Que vem de dia a dia Oh, Rogério, dá-me um abraço E é que vimos É que tu riei Aplausos 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 Aplausos